Ó, essa bola aqui, eu vou jogar pra assustar algum dono de estacionamento no centro de Araraquara. Mas não é possível um negócio desse. Cada meia hora, dois reais. Coloca o carro, você vai tratar de um assunto bancário ou coisa que o vale na prefeitura? Uma hora, duas horas? Quatro reais por hora. Agora, Jatinho paga um real pra estacionar em aeroportos do país. Jatinho, em nosso Brasil, um realzinho pra estacionar. Por hora, aqui por hora, quatro reais. Ô, Coca Ferraz, vice-prefeito e coordenador da mobilidade urbana, vamos colocar pra cabeça de todo mundo se locomover através da bicicleta, ciclovia ou ciclofaixa? Nós precisamos estimular a bike. Vamos pedalar, minha gente. E outra coisa, quatro reais pra estacionar o veículo no centro de Araraquara? Tem a cabeça no lugar, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.